Se você quer economizar na loja Móveli, você está no vídeo certo. É a promoção mês de aniversário da Móveli. Ela está com produtos até 70% off e até 10% off pagando no Pix ou uma vez no cartão e mais 15% de cashback para a próxima compra. Antes de mostrar, alguns dos produtos selecionados que estão na loja toda são todos, mas eu vou mostrar alguns para vocês. Eu vou estar falando que você tem que ativar essa promoção clicando no link da descrição do vídeo e adicionando no carrinho mesmo que não compre para garantir a sua promoção de mês de aniversário da Móveli. Se inscreva no canal para ficar por dentro das ofertas e ganhar cupons de desconto. Tem o quê? Olha aqui, envio imediato, 28% de desconto. Guarda-roupa de casal está saindo R$ 1.926,78. Tem outro guarda-roupa de casal muito bonito aqui. Esse é com espelho. Está saindo R$ 949,44. Exclusivo Móveli, 33% de desconto. Sofá-cama, dois lugares. Está saindo R$ 2.141,98. Tem sofá-cama, três lugares, por R$ 1.205,96. São todos os produtos. Eu estou mostrando alguns. Brincadeira de escritório, presidente por R$ 706,48. Estante Dijon, por R$ 1.376,89. Banqueta giratória, essa bonita aqui, está com 41% de desconto. R$ 539,98. Tem a sapateira por 35% de desconto. Está saindo R$ 1.160,99. Esse aqui é exclusivo Móveli, né? A escrivania, essa bonita aqui, está saindo R$ 791,98. Mesa de centro redonda, com 46% de desconto. Está saindo R$ 268,17. Tem a cadeira rosa. Tem cadeira de escritório. Tem a branca. Tudo na oferta. Cama box, com 42% de desconto. Está saindo R$ 1.124,89. Tem RAC, por R$ 890,92. Aproveite, antes que acabe, a oferta de mês de aniversário da Móveli. Tem cama box, com colchão solteirão, R$ 825,18. Se você quer algum produto, me deixa nos comentários, que eu vou estar procurando para você e vou fazer um vídeo especial só para você. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.